Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Espero que estejam todas e todos bem. E nessa nova aula de hoje, de animação 3D2, a gente vai se dedicar ao assunto de sincronia labial. É bom ressaltar que a gente não vai tratar de atuação de personagens nessa aula. Isso vai ser objeto de outra aula, tá? Nessa aula a gente vai se dedicar à mecânica e os fundamentos por trás da criação dessa sincronia do vídeo, né? Da animação com som com foco em fala, na sincronia labial. Então, avançando aqui, a gente vai ver o que nós vamos abordar na aula, tá? A gente vai trabalhar com as ferramentas do Blender para conseguir tornar o nosso trabalho mais rápido, mais eficaz e mais fácil de editar, né? Então, há muitas abordagens para se fazer a sincronia labial. E a que eu desejo apresentar aqui tem esse objetivo de a gente conseguir realizar o nosso trabalho de uma maneira mais rápida, mais fácil. E para isso, então, a gente precisa passar por algumas questões metodológicas, tá? A primeira delas se dá em relação ao mapeamento dos fonemas. A gente vai ver isso no Blender, mas a gente precisa, então, analisar a nossa fonte de áudio para identificar o que está sendo dito e como isso está sendo dito, tá? E eu tenho até esse lembrete ao final, né? De que a gente deve prestar atenção ao som e não tanto ao texto. É lógico que o texto é importante para que a gente saiba o que está acontecendo, mas o modo como esse texto é enunciado é muito mais importante para que a gente consiga fazer uma sincronia convincente. Caso contrário, o resultado, ele fica muito artificial. Então, por exemplo, nós estamos aqui em Minas Gerais, eu sou de Goiás, onde o sotaque também é bastante parecido, e é muito comum a gente comer alguns fonemas ou agrupar alguns fonemas para falar mais rápido, né? Então, em vez de pronunciar onde que está o sal, é muito mais natural, né? Numa fala mais rápida, mais coloquial, falar onde que está o sal, né? E é no onde que está o sal que eu faço essa brincadeira aqui, é aqui que a gente precisa se ater para fazer a sincronia labial. Porque, embora o texto enunciado seja onde que está o sal, se nós fizermos uma sincronia pensada apenas no texto, vai haver uma dissonância entre o que a gente vê e o que a gente ouve. É provável que se a gente animar o texto onde que está o sal e escutar onde que está o sal, a gente perceba que a personagem enuncia mais fonemas do que a gente escuta. Então, é necessário a gente fazer esse enfoque para o que a gente ouve mais do que o que a gente lê. Tá certo? Pode parecer óbvio, mas é um lembrete importante para se ter em mente durante o processo. E agora eu vou abrir aqui uma cena do Blender que já tem a cena animada, tá? Para que a gente veja o resultado, e eu vou desconstruir essa cena para que vocês vejam como isso pode ser reconstruído posteriormente, tá bom? Para que não fique muito longo o processo, porque o processo de animação, tá? Ele é longo, ele é demorado, e para não ficar fazendo uso excessivo de timelapses aqui, eu vou demonstrar os princípios e vocês vão ver que esses princípios serão repetidos incansavelmente até a gente concluir a nossa animação. Então, eu vou abrir aqui a minha cena do Blender, e antes de dar o play, eu vou falar para vocês sobre a minha escolha de áudio, tá? O meu áudio, ele veio a partir desse vídeo aqui, Polêmicas Contemporâneas, número 13, com a professora Nilma Lino Gomes, que ela é um importantíssimo pesquisador, ativista e acadêmica, que ela é professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG, e que eu recomendo que todas e todos conheçam o trabalho dela, que fala de uma maneira muito clara, muito lúcida, muito importante, sobre como o movimento negro atua para nos educar como sociedade. Então, eu vou deixar o link como referência para vocês, e eu recortei um pequeno trecho desse áudio, tá? Para fazer a sincronia com a personagem, né? Que é aquela que a gente utilizou na aula passada, que é a Rain. Bom, então eu vou fazer um play aqui para que a gente veja o resultado final. Vejam, por favor, analisem aqui essa janela e não essa aqui. Nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira a entender quão perverso é o racismo. Esse áudio aqui pode ser que a minha captura de tela não tenha mostrado para vocês todos os frames aqui dessa animação, tá? Isso se dá por conta da minha capacidade da placa de vídeo, mas eu vou deixar esse arquivo do Blender lá no Moodle para que vocês possam baixar e averiguar como ele foi criado, tudo bem? Mas, então, aqui nós temos uma cena que ela já está finalizada, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesse resultado. E a primeira das coisas que nós precisamos fazer é importar o áudio para uma cena do Blender. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova cena para que a gente veja como isso aqui funciona e depois eu volto para cá para a gente ver o processo. Então, eu vou criar uma nova cena, eu vou excluir esse cubo e salvar lá na minha pastinha cenas, lembrando que agora eu tenho aquela minha distribuição das pastas, eu tenho aqui cenários, no caso eu não tenho cenário nenhum para cá, as cenas, onde eu vou criar a minha cena, a personagem, onde eu já tenho aquele rio baixado, e, além disso, eu tenho aqui uma pasta de áudio em que eu já recortei... Nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira a entender quão perverso é o racismo. Então, eu fiz esse recorte do MP3, que a gente vai utilizar esse arquivo chamado trilha.mp3. Então, eu vou salvar essa minha cena aqui na pasta cenas, eu vou chamá-la de sincronia labial aula, e agora eu vou fazer a importação, tanto do meu áudio quanto da minha personagem. Para importar personagem, a gente já sabe que é bastante simples, eu vou, inclusive, abrir aqui o meu teclado para que vocês consigam ver tudo que eu estou utilizando, tá? Então, eu venho aqui no menu arquivo, eu vou usar link, e vou navegar até a minha pasta aqui de personagens. Eu vou entrar no arquivo da Rain, e vou selecionar collection ch-rain. Ao fazer isso aqui, agora eu vou apenas destravar o rig. Então, eu vou lá em objeto, relations, e make proxy. E agora, se eu digitar rig, a gente vai ter essa opção aqui, que eu vou destravar para que isso aqui seja animável. Agora eu já posso pressionar ctrl tab, e eu estou aqui com esse rig prontinho para fazer a animação. Pressiono ctrl s para salvar, n para a gente ver o painel de numbers aqui, e eu tenho, inclusive, já carregado o meu painel de ferramentas, tá? Do rig. Caso isso aqui não apareça para vocês, basta vir aqui em arquivo, revert, para ele recarregar a cena, porque esse painel aqui, ele é carregado com script em Python, e pode ser que, em alguns casos, isso não seja carregado de primeira. Então, salvei aqui a minha cena, já tenho a minha personagem, e eu vou agora ativar aqui os controles da face, e, inclusive, eu vou desativar os outros controles que eu não quero animar. Então, como eu vou me ater apenas ao rosto da personagem, eu vou selecionar todos esses outros bônus, vou pressionar H para ocultá-los. Vou fazer o mesmo aqui para o pescoço e para a cabeça dela, de modo que agora a gente tem aqui a visão frontal da nossa personagem para fazer a animação. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou tirar alguns elementos aqui, como, por exemplo, o cachecol dela, então aqui eu venho em Scarf, eu coloco zero, a franja e o rabo de cavalo dela, também vou colocar como zero para que a gente consiga se dedicar apenas aqui ao rosto da personagem. Uma última coisa a fazer, eu vou mudar a minha câmera, porque a minha câmera está lá longe, olha só. Eu vou entrar na minha visão de câmera e vou fazer o seguinte, eu vou posicionar a minha câmera no eixo X, X em zero, na unidade zero, aqui para o eixo X, então vou selecionar a câmera primeiro, venho aqui, eu preciso desabilitar o lock object mode, porque agora eu consigo selecionar a câmera, então aqui no eixo X, eu vou colocar ela na posição zero, eu vou pressionar Alt R para redefinir a rotação e vou girá-la no eixo X em 90 graus, que agora eu consigo só baixar isso aqui no eixo Z, olha só, eu já tenho a minha câmera perfeitamente alinhada e agora eu trago ela aqui no eixo Y para tê-la focalizando aqui o rosto da minha personagem. Pressiono Ctrl S para salvar e agora, então, a gente vai importar o áudio para fazer essa animação. o áudio, a gente vai importar para uma outra visão aqui do Blender, que ela não está ativa inicialmente. Aqui a gente pode transformar essa janela em uma janela de editor de vídeo, mas eu recomendo que a gente crie uma nova área de trabalho. Então, eu vou clicar no mais e venho aqui em uma área de trabalho de edição de vídeo e vou escolher edição de vídeo, vídeo editing. Porque agora, nós temos uma interface para a edição de vídeo que é onde a gente vai trazer o áudio, porque é aqui na interface de edição de vídeo que a gente consegue trazer as trilhas de modo a conseguir escutar algum áudio. então eu vou agora navegar aqui para a minha pasta onde eu salvei o meu áudio e vou arrastar a minha trilha para cá. Ao fazer isso, se eu pressionar play agora, nós também somos reeducados, né? A gente vai ver que essa trilha agora faz parte do nosso arquivo do Blender, eu pressiono Ctrl S para salvar e agora nós faremos o mapeamento desses fonemas. O mapeamento desses fonemas a gente vai fazer aqui mesmo, a gente pode fazer aqui mesmo, eu acho bastante eficaz fazer nessa trilha, mas é possível se fazer isso em qualquer linha do tempo, na linha do tempo do editor de vídeo ou então a gente pode voltar aqui no modo de animação, por exemplo, e fazer esse mapeamento aqui no Dolph Sheet, tá? Mas eu gosto de fazer no modo de edição de vídeo porque a gente vai visualizar as ondas dessa trilha e isso eu faço ao selecionar a minha trilha de áudio e clicar aqui em Display Waveform. Isso aqui, se for um áudio muito extenso ele vai demorar um pouco mais, um áudio curto como esse vai ser simples. Agora, a gente vai conseguir visualizar aqui essa trilha de áudio e nós vamos usar os marcadores do Blender para criar uma identificação visual aqui de cada família. Eu vou colocar o meu frame final aqui na frente só para a gente ver, olha só, ele vai até o frame 211 e isso vai fazer com que eu consiga definir aqui o frame final da minha cena como 211. Agora, para fazer esse mapeamento, a gente vai, antes de começar, a gente vai definir algumas propriedades aqui da janela do Blender. Se eu pressionar play agora, vamos ver o que que vai acontecer. Nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira a entender quão perverso é o racismo. Percebam que a linha do tempo continua aqui e ela já terminou de falar. Isso acontece porque não há uma sincronização entre áudio e vídeo ativa. então a gente vai precisar ativar isso. E essa ativação nós fazemos aqui, em playback. Quando a gente vem aqui em áudio ele está no sync, ou seja, não há sincronia de áudio e vídeo. Então a gente precisa marcar aqui a opção AV sync, sincronia de áudio e vídeo. Agora, eu vou pressionar novamente play. Nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira, a entender quão perverso é o racismo. Olha só, agora o tempo ele fica completamente sincronizado com áudio e isso aqui vai facilitar muito o nosso trabalho. Mais uma coisa que é importante a gente ativar e desativar à medida que a gente achar necessário é essa opção aqui chamada scrubbing. O scrubbing ele faz o seguinte, eu vou mostrar sem scrubbing primeiro, quando eu clico aqui em cima e arrasto o meu leitor da linha do tempo nada acontece. Se eu marcar a opção scrubbing a gente vai navegar ou mesmo com as setas isso aqui pode nos ajudar a identificar fonemas, tá certo? Então agora eu vou desativar o scrubbing para vocês não enlouquecerem aqui com o meu vídeo e eu vou demonstrar como a gente vai criar marcadores para facilitar o nosso trabalho de animação logo em seguida. Olha só, vamos pegar a primeira frase. Nós também somos reeducados, né? Nós também somos reeducados. Ao verificar aqui a gente já consegue visualmente identificar que esse primeiro bloco é o nós. nós também somos reeducados. inicialmente ele vai colocar o nome desse marcador como F13 ou frame 13. Só que eu quero renomear esse marcador. Então M eu crio o marcador e Ctrl M eu renomeio. Então isso aqui é o nós. Aqui vai ser o tan. Então M novamente Ctrl M tan. E aqui bem. Então M Ctrl M e agora vejam eu vou só colocar esses três aqui e percebam que quando a minha linha do tempo passa por aqui cada um desses marcadores é destacado. Se eu colocar meu cursor bem aqui embaixo eu consigo selecionar ou deselecionar todos pressionando A. Isso é eu preciso colocar meu cursor bem aqui. Se eu colocar aqui eu estou selecionando a trilha. Então o contexto é bem nessa parte de baixo. E agora quando eu pressiono play nós também somos olha só então nós temos aqui essa essa definição nós também nós temos esse aqui eu somos isso aqui vai ser eu sou então M e Ctrl M som e somos redo somos redo somos redo então aqui não renomeou Ctrl M som e aqui é o moço somos redo e isso aqui eu vou fazer agora até o final é por isso que eu já tenho um arquivo pronto porque isso aqui é uma primeira parte de preparação do nosso arquivo que é muito importante ser feito para que agora a gente possa partir para a parte para a etapa de animação sem precisar ficar indo e voltando para cá a gente sabe a cada frame o que ela está dizendo então eu vou fazer apenas esses primeiros fonemas tá nós também somos somos redo nós também somos vou manter apenas isso aqui por enquanto agora então eu vou voltar lá para a minha sessão de animação e eu vou começar em partes a fazer essa essa animação dela eu vou voltar aqui também a minha câmera porque agora aqui eu tenho duas visões a visão da câmera e a visão ortogonal né com a perspectiva isométrica que vai me facilitar a fazer esse trabalho então é útil a gente vir aqui nessa área de trabalho de animação porque a gente vai ter aqui uma sessão que vai ser apenas para ver o resultado e aqui para a gente trabalhar além disso para melhorar ainda mais a nossa visualização eu vou escolher um outro modo de visualizar a personagem em vez de escolher um desses aqui eu venho aqui embaixo e vou escolher o match cap porque ao escolher o match cap ele vai já fazer um sombreamento um pouco mais natural para o rosto dela isso aqui vai ficar sem esses brilhos duros aqui no rosto da personagem também vou fazer uma outra coisa que nós temos aqui ao selecionar o rio dela quando a gente vem na aba de controle do rio lá embaixo a gente tem o controle dos olhos e das cores eu vou substituir esses olhos dela aqui que são os olhos mais realistas por olhos simplificados que vão facilitar a nossa visualização ele tem aqui olha só o dummy eyes o dummy eyes são os olhos simplificados ele vai trocar um par de olhos pelo outro e aqui a gente já vê um eurocentrismo aqui um colonialismo que essa personagem tem o olho azul vamos descolonizar essa personagem ao vir aqui embaixo nos olhos e mudar a cor dos olhos dela para um marrom mais escuro que é mais condizente com a cor da pele dessa personagem CTRL S para salvar e agora então a gente já pode começar a fazer essa animação nós estamos aqui no Dope Sheet e para começar essa animação então eu recomendo que em vez da gente já fazer a animação completa a gente faça por partes a primeira parte sendo o o queixo tá o maxilar dela porque agora a gente vai tentar se ater ao áudio para identificar onde ela fala com mais intensidade ou menos intensidade isso aqui já nos dá uma indicação de onde ela abre mais a boca onde ela abre menos a boca e é isso que a gente vai tentar fazer aqui na sessão animação então olha só eu vou olhar aqui nós também somos nós também somos então antes do nós o o maxilar dela vai ficar paradinho então eu venho aqui e salvo posição e rotação para esse maxilar e quando eu chego aqui no nós então no nós agora eu vou girar esse maxilar eu não vou mover com G tá porque isso aqui não é o movimento que a gente quer fazer eu quero pressionar R para girá-lo aqui nesse pivô tá e esse pivô aqui é o eixo X então R e X eu consigo fazer essa restrição aqui tá então para abrir a boca dela eu vou olhá-la aqui de frente e no nós eu vou R e X e vou abrir o maxilar dela e isso ajuda aqui para essa etapa eu ligar o alto keyframe esse botão aqui embaixo então se eu modificar isso aqui eu posso inclusive segurar control e eu já tenho aqui esse primeiro movimento nós também então nós aqui o S ela vai fechar a boca quando a gente vem aqui para o também ela vai abrir para fazer o B ela vai fechar a boca novamente então daí a gente vai fazer esse trabalho aqui de abrir e fechar a boca dela e regular as intensidades em que isso acontece vou fechar novamente aqui e eu vou colocar um preview aqui e para fazer isso eu posso pressionar T de pato ou de preview aqui no meu dope sheet clicar e arrastar que agora quando eu pressionar play olha só ele vai dar play só nessa área aqui ele não vai dar play até lá no frame 200 nós também somos nós também somos nós também somos nós então olha só nós também somos ela está abrindo e fechando a boca aqui a gente vai regular essa rotação se eu pressionar CTRL TAB aqui a gente pode entrar aqui no no editor de curvas que a gente vai ver olha só essa curva que é a rotação no eixo X que a gente pode editar aqui a intensidade pra deixar mais claro então nós também somos então eu posso fazer com que essa abertura seja um pouquinho menor então pressionar G e Y e essa abertura seja maior e isso aqui tá eu vou salvar e vou abrir a minha cena pronta pra que a gente veja o resultado eu salvei aqui eu estou no modo action editor em vez do dope sheet porque eu salvei várias versões da minha action ao salvar os keyframes o blender ele cria uma action e eu posso criar novas versões de cada um desses dessas actions ao clicar nesse botãozinho aqui eu crio uma cópia da minha action então foi isso que eu fiz eu fiz uma primeira etapa cliquei pra fazer uma cópia e editei a cópia pra que vocês possam ver aqui a segunda etapa que eu fiz os lábios os ajustes a terceira etapa em que eu animei a língua da personagem e por último eu animei os olhos então nessa primeira parte aqui do maxilar e percebam também que depois de criar as actions eu cliquei nesse escudo que ele faz com que a action não seja descartada quando o arquivo do blender é fechado isso aqui garante que mesmo que uma action não seja utilizada ela vai ficar salva caso contrário quando eu salvar e fechar meu arquivo se eu tiver uma action que não está sendo utilizada por nenhum objeto o blender vai fazer uma limpeza e vai excluir tudo aquilo que não estiver sendo usado então eu tenho aqui essa primeira parte e eu vou dar um play pra que vocês vejam que eu fiz todo o trabalho tanto aqui embaixo de definição dos fonemas como a primeira parte de fazer o maxilar eu vou dar um play pra que vocês vejam o resultado nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira a entender quão perverso é o racismo é muito provável que não esteja a reprodução muito boa pra vocês aí novamente por conta das capacidades do meu computador mas eu vou tirar aqui o scrubbing e a gente vai ver que ela vai abrir e fechar algumas vezes de uma forma mais intensa outras vezes de uma forma mais sutil e eu fiz esse abrir e fechar da boca aqui pra ser um ponto de partida a partir do qual eu vou moldar a boca dela então conferindo sempre aqui esse áudio então eu vou reduzir aqui eu vou tirar o áudio porque não se repita toda hora e vejam que aqui embaixo eu defini os vários fonenos nós também somos reeducados nessa luta e aqui percebam que eu não coloquei o texto escrito por exemplo aqui nós temos nessa luta que o movimento aqui é que o é uma palavra só que o movimento então é importante a gente fazer essa definição de fonemas aqui de modo a representar o que a gente realmente está escutando para que daí a gente possa moldar a boca dela a partir dessa anotação então voltando aqui para a animação depois que eu fiz essa primeira parte aqui de definição do do maxilar eu passei para uma segunda parte em que eu não só eu não mexi mais no maxilar no máximo eu ajustei uma posição ou outra mas eu comecei a fazer o posicionamento desses ossos aqui que controlam a boca dela então nós temos aqui olha a possibilidade de abrir e fechar a boca dela controlar o lábio superior o lábio inferior e nós temos aqui esses dois controles que tem formato de seta que eles são giráveis se eu pressiono R nele a gente controla a rotação do lábio superior e aqui a rotação do lábio inferior isso aqui é útil para a gente fazer fonemas como B F V certo e aqui vocês podem ter percebido que eu estou agora moldando mesmo pacientemente cada fonema para tentar fazer com que a boca dela fique parecida com o som que eu estou escutando em vez de fazer algo predefinido como a gente vê por exemplo em animação 2D digital ou mesmo animação 2D tradicional mas mais em 2D digital em que a gente tem uma biblioteca de fonemas é muito difícil que a forma da boca para um fonema A um F um B sejam idênticos durante uma frase porque a gente vai pronunciar isso com ênfases diferentes e se eu simplesmente copiar e colar vários fonemas aqui eu vou ter uma uma face muito mecanizada e eu terei que fazer um retrabalho eu posso até copiar essas poses prontas mas eu vou ter que modificar cada uma delas e as vezes isso aqui acaba dando mais trabalho do que a gente simplesmente moldar quadro a quadro ou a cada posição do do maxilar que isso aqui vai nos indicar onde nós precisaremos moldar cada fonema então eu após fazer a primeira parte eu passei uma segunda etapa moldando aqui a boca dela então se eu fizer um play novamente nós também somos reeducados nessa luta que o movimento negro constrói na sociedade brasileira a entender quão perverso é o racismo então agora depois de fazer essa parte dos lábios a gente vai para uma terceira etapa de animação em que eu me atentei apenas para a língua dela a língua dela é controlável aqui com um outro conjunto de ossos que ele é que está no face extras então são os extras do rosto e que eu vou olhar de lado aqui para que a gente perceba qual os ossos que são criados então eu posso olhar aqui no modo aramado se eu pressionar Z também eu venho aqui no modo wireframe ao ligar o face extras a gente vai ver agora aqui novos controles ele está aqui pode ser um pouquinho difícil da gente identificar então eu posso desativar os ossos do rosto os ossos principais do rosto que agora eu tenho aqui esse controle aqui da língua dela então eu vou colocar no modo sólido novamente e agora a gente vê que eu tenho aqui essa língua dela e que agora eu vou apenas procurar os fonemas onde a língua ela é necessária então por exemplo o nós o nós para pronunciar o N a gente bate a língua no céu da boca então daí eu comecei com a língua em repouso coloquei a língua lá no céu da boca eu vou colocar isso aqui no modo aramado para que vocês vejam o movimento olha só a língua foi lá para cima e voltou isso aqui pode parecer muito pouco mas dá uma diferença na pronúncia dela isso aqui faz muita diferença na hora que a gente vai ver o resultado especialmente quando ele estiver renderizado aqui no brasileira também olha só a gente vê a língua dela subindo e descendo do palato para que a gente perceba essa enunciação aqui do fonema L então depois de me atentar aqui para a língua eu comecei a animar outras partes que daí eu me dediquei à parte superior do rosto dela então aqui olhando novamente no modo sólido eu comecei a animar a parte de cima do rosto então daí fiz a animação das sobrancelhas dela para fazer ênfases então eu basicamente modifiquei apenas para cima e para baixo é importante a gente não exagerar demais nesses movimentos então as sobrancelhas por exemplo elas vão ficar na maior parte do tempo estáticas e só em alguns casos né por exemplo a entender quão perverso é o racismo a entender quão perverso é o racismo ela faz uma ênfase ao levantar os olhos para falar a entender então ela abre um pouquinho os olhos e levanta as sobrancelhas e ela fecha os olhos aqui já entrando quase numa atuação em que ela vai pensar né ela vai enfatizar o quão perverso então ela vai fechar os olhos por 3 4 frames e depois levantar novamente as sobrancelhas aqui também é um trabalho de moldar e detalhadamente muito lentamente nós vamos passar quadro a quadro e tentar verificar qual é a melhor posição desses ossos tá não há um segredo aqui tá apenas uma recomendação da gente não ficar mexendo demais com as sobrancelhas mantê-las estáticas e mexê-las apenas quando há uma ênfase no caso das pálpebras eu recomendo duas coisas uma delas é que a gente pisca em duas situações uma situação é mecânica e outra ela é de expressividade no caso do piscar de olhos mecânico os nossos olhos estão apenas buscando se umedecer então esse é o tipo de piscada de olho menos interessante para uma animação então nós teremos aqui apenas esse controle que geralmente ele usa dois frames para descer a pálpebra e três frames para subir então o fechar dos olhos ele tende a ser muito pouquinho mais rápido às vezes um frame só mais rápido que eu abrir esse tipo de piscada aqui ele é uma piscada como enquanto que nós também temos um outro tipo que é a piscada de atuação que é exatamente essa aqui do quão perverso e aqui ao se fazer uma relação com a frase que a personagem está pronunciando ela aqui como uma ênfase ela fecha os olhos ela leva dois frames para fechar ela se mantém dois frames fechados e abre em três isso aqui permite ela dar uma ênfase maior como se ela estivesse pensando no que ela vai dizer ou enfatizando o assunto que ela está abordando e aqui a gente pode ver também que por exemplo em perverso quando ela fala perverso a gente pode levantar um pouquinho as pálpebras inferiores que essas pálpebras inferiores elas vão ficar na maior parte do tempo estáticas elas podem se mexer muito levemente no piscar dos olhos mas elas vão ser mais úteis em expressões faciais como a de raiva nojo desprezo e para ela falar aqui da perversidade do racismo ela então levantou um pouquinho as pálpebras inferiores para expressar o que ela sente ao tratar do assunto do racismo então a gente tem esses movimentos que eles passam a ser mais sutis mas que no conjunto com a sincronia labial eles ajudam a transmitir o que a personagem deseja falar certo? então isso aqui pessoal é o básico que a gente precisa para fazer essa animação facial e aqui vocês podem ver que eu não me atentei em absoluto ao restante do corpo dela essa parte aqui ela vai ser útil para a gente fazer animação de atuação que ela virá no nosso projeto da Eleven Second Club e após fazer a animação da sincronia labial a gente vai ver depois como fazer uma animação de atuação usando referências em vídeo e outras coisas tá certo? então eu vou ficar por aqui essa é a nossa o básico que a gente precisa ver aqui para a sincronia labial eu espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês caso haja alguma dúvida alguma questão não hesitem em me escrever lá no Moodle tá certo? eu farei o possível para responder vocês o mais rápido né? que eu puder então agradeço a paciência de todo mundo e até o próximo vídeo pessoal até mais tchau 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 tchau